Sinto-me Tonta cada dia pior Já não sei de coisas que sabia de cor As pensações subiram quase para mim Estou louca, completamente sanio O peito a arder, boca seca, eu sei lá O que te fazer, amor, para mim assim não dá Porque parece que nem sou mais eu Ai coração Ai coração Diz-me lá se és meu As horas passam e o sono não vem Ouço as corujas e os vizinhos também O meu juízo foi se por lá ficou Alguém me tira deste estado em que estou O doutor diz que não há nada a fazer Caso o partido viu eu a escrever Ando perdida numa outra dimensão Toda eu sou uma grande confusão O peito a arder, boca seca, eu sei lá O que te fazer, amor, para mim assim não dá Porque parece que nem sou mais eu Ai coração Ai coração Ai coração Diz-me lá se és meu O que te fazer, amor, para mim assim não dá Porque parece que nem sou mais eu Porque parece que nem sou mais eu Ei Eu sei lá Eu sei lá